Salve, salve galera, aqui quem fala é o Coruja, que tentou fazer o começo do rasante anterior um pouquinho diferente, mas não rolou porque a galera achou que eu estava desanimado, o que é impossível meu querido, porque o hype aqui é mais de 8 mil. E pra provar isso nós vamos falar de um assunto que eu adoro, vamos falar sobre um provável rework na Symetra, e aí você vai dizer que Symetra não precisa, que a Symetra está ótima, e eu vou te dizer que infelizmente ela precisa sim meu cara, e é nesse vídeo aqui que eu vou provar pra você que ela está precisando, e ainda vou te mostrar uma ideia de rework que ficou iradíssima, pra colocar talvez ela de volta no joguinho. E antes de começar eu te convido a me visitar nas transmissões ao vivo que eu faço na Twitch, toda terça, quarta, quinta e domingos, vou deixar aqui na descrição os horários pra você, lembrando que o Twitch é de graça, e eu te espero lá pra nós podermos fazer uma bagunça juntinhos. Ah, e não esquece de deixar o seu like dele sim aí e se inscrever né meu querido. Eu não sei como anda a sua percepção sobre o Overwatch quando o assunto é ranqueada ou Overwatch League, mas eu tenho algo a lhe contar meu querido, a Symetra é hoje o menor perk rate do jogo. Mesmo depois de várias alterações e um grande rework que ela sofreu, ela continua ali no finalzinho da lista de heróis menos escolhidos do jogo. Eu sei que você vai dizer que vive vendo uma Symetra perdida ali pela ranqueada, só que isso não conta tá, Tron nem é gente. O que eu quero te dizer hoje é que essa heroína está completamente jogada ao limbo. E eu vou te falar outra coisa, há algum tempo o Jeff Kaplan comentou em um de seus vídeos que a Symetra estava como eles queriam, que ela é situacional e funciona nos momentos corretos. Really? É sério? Alguém acreditou nisso? Verdade é que seja dita, situacional é a meia, a sombra, a mercy atual, a Symetra é no máximo uma trollagem divina. Aí você vai falar, ai coruja, mas a Symetra bem jogada na defesa funciona muito bem, viu meu querido? Deixa eu te contar uma verdade, qualquer fucking herói bem jogado é bem vindo meu caro, pelo amor de Deus, não é? Entenda que se você for uma Symetra que joga bem, poderia ser uma moira que joga bem e faria tudo muito mais valer a pena pro seu time. E eu digo isso não só pela zoeira, mas sim porque o kit de habilidades dela não faz valer o seu pick. Se você parar para reparar, você vai ver que tudo nela vem acompanhado de um famoso se. Se ela souber o momento certo pra atacar as orbs de energia, se ela estiver perto do adversário pra dar o dano, Se o inimigo não ver as sentinelas, se o inimigo não encontrar o seu teletransportador e vários outros X, que eu não vou ficar aqui citando. E aí sim, ela vai valer a pena. Entende o que eu tô querendo te dizer? Ela precisa de tantas variáveis pra valer a pena, que não faz com que ela seja escolhida ou tampouco seja um dia opção num campeonato, cara. Então possivelmente a Symetra ficará ali, jogada no limbo. Essa ideia de rework surgiu aí depois de um rumor que rolou no Reddit e no fórum de um possível rework que estaria vindo aí, sendo testado pela Blizzard há algum tempo. E aí um Redditor apaixonado pela Symetra chamado Terry compartilhou conosco as suas ideias. E diga-se de passagem, são bem detalhadas e eu gostei bastante, cara. É sério, as ideias são muito boas e elas poderiam facilmente serem úteis para sua equipe. Vamos ver detalhadamente, calma lá. Terry começa dizendo que a Symetra não deverá mais ser tida como um personagem suporte. Qualquer ideia de trazer cura pra ela como uma habilidade, ou ainda ceder escudos como ela fazia e faz com o seu gerador de escudos, né? Ele fala que isso deve ser retirado. Calma que você vai entender a ideia dele. Sério, vale a pena. Calma, vamos lá. Veja bem. Terry disse, segundo o que ele entende, a Symetra, de acordo com o próprio quadrinho da Blizzard, é uma arquiteta dobradora de luz. Ou seja, uma construtora. E o que ela menos faz é construir. Nessa mesma comic é possível vê-la construindo uma ponte, utilizando algo como hard light para construí-la. E ainda nessa comic eles falam de construir outras coisas utilizando o mesmo sistema de energia, como se fosse uma energia sólida. E é exatamente desse ponto que vem a ideia dele. Symetra seria agora um personagem defensivo e controlaria áreas melhor do que ninguém. Vejamos os detalhes das habilidades sugeridas pelo Terry. A primeira sugestão dele é dar para Symetra cargas de hard light que vão acumulando de acordo com o dano infligido pelas sentinelas e por ela mesma. Obviamente até chegar um total de 250 para não ficar aquela coisa largada que vai acumulando para sempre. Com o hard light ela poderia reparar construções e escudos dos seus aliados. E caso as construções e escudos estejam completos, ela concederia 75 de proteção extra, que obviamente ficariam ali como funciona o escudo normal hoje do seu gerador de escudo. A segunda sugestão do Terry seria mexer na barreira de fótons e transformá-la num light path, por exemplo. Seria uma ponte ou barreira que seria escolhido pelo jogador, onde a Symetra poderia utilizar para proteger os seus aliados ou criar um caminho para que eles pudessem chegar em lugares de difícil acesso. Seria bem interessante para ajudar aí com a Symetra. E olha só, tem mais detalhes sobre essa possível barreira. Ela teria 25 metros de comprimento e 500 de resistência até ela poder ser destruída. Lembrando que os adversários não poderiam utilizá-la, eles poderiam destruí-la, mas não usá-la para atravessar o mesmo lugar que os aliados, ok? Isso seria bem interessante, sério, pense sobre isso. A próxima sugestão do Terry seria sobre a distância de acerto das sentinelas. Ela seria aumentada, porém teria uma redução de dano pela distância. Além de dar um pouco mais de vida para as sentinelas para que elas não fossem destruídas num primeiro impacto, né? Tipo o pulo do Winston ou qualquer coisa do gênero. Para elas durarem um pouquinho mais só. E por fim, ele sugere que aumentem o alcance do raio da Symetra, mas coloquem também nele uma redução pela distância. Como se o feixe de energia fosse ficando um pouco menos potente lá na pontinha, sabe? Já a Orbe do seu disparo secundário, ele sugere que seja acrescentado 30% na velocidade do projétil. Para que ela consiga acertar mais alvos e ser um pouco mais eficaz em aplicar dano. Bem, essas daí foram as sugestões dele. Eu gostaria de saber as suas. Coloca aqui nos comentários o que você achou dessa zoeira toda. Se você concorda com ele, se você acha que Symetra precisa ou não de rework. Bora trocar essa ideia nos comentários que eu adoro bater um papo com vocês. Eu sinceramente digo para vocês que a Symetra é um herói dificílimo de conseguir encaixar no jogo. Como eu vivo repetindo por aqui, Overwatch é um jogo rápido e extremamente dinâmico. E qualquer herói mais paradão ou que não consiga se adaptar a um jogo rápido, terá dificuldade de entrar no jogo. A Symetra sugerida pelo Terry poderia atuar como um esquema de anti-dive, né? Que é a comp do momento. E talvez aí ela se encaixaria muito bem controlando melhor as áreas, sabe? Tentando controlar e deter os adversários. Talvez, só talvez, as sentinelas com mais vida, construções para auxiliar a equipe, qualquer outra mecânica que faça ela controlar essa área, deixaria ela muito mais eficaz. E aí sim ela poderia aumentar o seu pick rate, que não está nada legal. Eu não sei se isso é o que vocês queriam ouvir, mas eu não acho que a Symetra ficará como ela está por muito tempo. Eu particularmente adoro a história da Symetra e eu gostaria muito que a Blizzard achasse uma solução legal para ela. Eu já ia quase esquecendo os comentários mais delicinhas do último rasante. Não vai rolar nesse rasante aqui, porque a galera foi colocando lista, reclamando dos caras que eu coloquei ou não, falando bem ou mal, aquela coisa toda. E aí que só ficaria repetição de lista. Eu não vi nenhum comentário realmente que valesse aqui a uma discussão ou acrescentasse algo assim, que realmente fosse pertinente, até porque listas são bem subjetivas e vai de cada um a um aí, o que você acha melhor, o que você não acha. Então eu resolvi não colocar os comentários mais delicinhas nesse rasante. Mas no próximo, meus queridos, a gente volta aí com os comentários mais delicinhas do último rasante, para a gente sempre trocar aquela ideia, tá? Não desanima, desculpa aí, mas é porque infelizmente não deu. A galera meio que se perde nessas listas quando eu faço. Meus caros, ficamos por aqui. E lembre-se de deixar aquele like delicinha. Me seguir lá no Instagram e também no Twitter, para a gente trocar a ideia de sempre. Que eu comento aqui com vocês. Vai lá, bate papo comigo também por lá, beleza? E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.